Seja bem-vindo ao Minuto Moto, seu contato diário sobre o que acontece no motociclismo. A Honda apresentou oficialmente a recém-lançada ADV. A primeira experimentação da scooter, que usa motor 150 cilindrados, aconteceu numa viagem entre São José dos Campos a São Francisco Xavier, ambas cidades do interior de São Paulo. No roteiro, trechos de asfalto e terra. Foram convidados formadores de opinião com milhares de inscritos em seus canais. Por isso, se você não se inscreveu ainda, escreva aí para que a gente tenha a chance de ser convidado num próximo evento. A nova Honda ADV pretende estabelecer um padrão inédito de conforto e tecnologia no segmento de scooters. E ela parece ser mesmo uma belezinha, conforme você viu nas fotos que recebemos da assessoria de imprensa. As principais vantagens que deu para perceber, baixo custo de aquisição e manutenção, beleza e segurança, pois é muito fácil pilotar essa moto. E olha, a ADV já está disponível nas concessionárias. O preço é R$ 17.490, sem o frete e sem o seguro. E por falar em Honda, a fábrica anunciou a suspensão temporária da sua fabricação de motos em Manaus. Isso por conta da indisponibilidade de insumos e do agravamento da pandemia na região. Você pode imaginar que são muitos fornecedores de suprimento para a montagem de uma moto. E claro, a Honda, como todo fabricante mundial, não consegue produzir todos os componentes internamente. Ao longo dos últimos anos, o modelo Just-in-Time ficou cada vez mais presente. E mesmo o que é fabricado dentro da Honda precisa de matéria-prima, que nem sempre chega a tempo nesses tempos, momentos de pandemia. Imagine que a cabeça de quem trabalha com compras de materiais para a fábrica deve estar a mil por hora, quase fundindo. A parada temporária da fabricação de motos está prevista entre 25 de janeiro e 3 de fevereiro. Começa nesta semana, o pior será 2021. A prova larga nesta quarta-feira em Teresina. Serão quatro dias de muita navegação e velocidade, com chegada em Fortaleza, no Ceará. Serão quase mil quilômetros. Confira a seguir as palavras de Elis Cordão, organizador da prova, e também de alguns pilotos que estão se encaminhando para o Serapió. Estamos aqui se preparando para o pior será 2021, que vai ter a largada no dia 26 de janeiro, a largada promocional daqui de Teresina, com destino ao Ceará. Vão ser mil quilômetros em quatro dias, dividida em três roteiros. Farão, primeiro dia, Teresina-Piri-Piri, o segundo dia, Peripiri-Ubajara, o terceiro dia, Ubajara-Canidé e o quarto dia, Canidé-Porto das Dunas, em Aquirais. Air Clonofre, vamos para mais uma edição do Rally Piorcerá. As expectativas dos pilotos são muito grandes. Apesar de um ano difícil, mas a gente conseguiu andar de moto. E estamos indo preparados. Vai ser uma competição bem legal, bem bacana. Relatos dizem que essa edição vai ser a melhor de todas. As expectativas são as melhores. E é isso aí. Vamos, a partir de quarta-feira, que é o dia da largada mesmo, a gente vai acelerar em busca de se divertir e buscar os melhores resultados. Valeu. Forte abraço a todos. Fala aí, galera. Eu e o Mantex, o Thiago. Fala aí, Thiago. A expectativa pior será esse ano. Pô, só completar já está bom. Quero me divertir. Isso aí. Nós só queremos se divertir. Não, senhor. Nós vamos para ganhar. Meu dúvida. Vamos tentar. Valeu. Você pode participar desse vídeo enviando seu comentário, mandando seu joinha, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Facebook e também no Instagram Promoto Magazine. Até o próximo vídeo. Eu sou o Jega Joia. Acelera, galera! 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 Obrigado.